Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo Eu vou ensinar nesse vídeo aqui como você utilizar o Javis para acionar um relay Para estar ligando uma lâmpada, um ar-condicionado, qualquer coisa que utilize uma tomada ou coisa desse tipo Bom, aqui eu estou usando o Javis Pro, mas vai funcionar no Free normalmente, certo? Que é o mesmo procedimento O primeiro passo, você vai precisar desse programinha, pause o vídeo E faça uma cópia desse programinha aqui no bloco de notas mesmo, certo? Você vai estar salvando esse programinha, nenhuma pasta Desculpa aí o barulho que aqui eu moro na beira de uma rodovia movimentada, que é um barulho danado Bom, essa pasta aqui é a pasta onde vai estar salvando o nosso programinha, certo? O nosso código aqui para o programa estar executando Então você seleciona a pasta onde você escolher no disco Por exemplo, aqui, se eu quiser salvar no disco D Eu venho aqui no disco D, crio uma nova pasta, boto um nome, né? Coloco um nome aqui E esse mesmo nome você vai pegar o endereço aqui Por exemplo, se eu for salvar nessa pasta aqui Vou clicar nela, abrir Eu vou clicar aqui Pronto, eu vou pegar esse endereço aqui, certo? E vou colocar aqui Que é onde o sistema vai procurar o seu código, certo? Aqui eu coloquei comandos de Aves em C Sharp Certo? Lembrando que esse ponto e vírgula tem que ter Certo? Porque é para fechar aqui a linha de comando Certo? Aqui Você vai selecionar A porta que você está utilizando A USB que você está utilizando Certo? No meu caso é a Com3 E aqui Você vai selecionar a mesma porta aqui Certo? E aqui vai dizer para ele enviar Esse comando aqui Por exemplo, eu estou enviando aqui C A letra C Pode ser a letra C maiúsculo, por exemplo Certo? Eu coloquei duas vezes Porque aqui evita dar erro, sabe? Entendeu como é? Se eu colocar só um C Ele pode não executar alguma vez Dependendo do código do Arduino E eu colocando os dois Ele executa com mais eficiência Certo? Eu coloquei assim Não deu erro de jeito nenhum Já tem um bom tempo que eu estou utilizando Certo? Aqui eu coloquei os comentários, né? Que é para ajudar a entender Né? É... E é isso Aí agora a gente vem aqui Você digitou esse comando aí Não esqueça das chaves Tudo certinho O ponto e vírgula Certo? Para fechar o código Bom Aí vamos aqui em arquivo Salvar como Certo? Selecionei a pasta que você criou Né? No meu caso Eu poderia estar escolhendo aqui No disco D Essa pasta aqui Que eu dei o exemplo Mas eu vou salvar na área de trabalho Certo? Eu vou colocar um nome No caso aqui Comando Jarvis Ligar Luz Na sala Pronto Vou salvar Aqui Só que eu vou salvar Como Ponto Bate Certo? Vou colocar Ponto Bate Você tem que salvar Com esse ponto Bate Que é para Ser salvo naquele formato Né? Que é para o Jarvis Executar Ponto aqui Eu vou salvar Ele já salvou Certo? Eu vou minimizar aqui Aqui Ele já salvou aqui nesse formato Ponto Bate Certo? Aqui Se eu der dois cliques Ele já vai executar Certo? Aí Para Ele executar Sem abrir uma tela Por exemplo Ele abriu essa tela preta Para ele executar sem essa tela Você vem Clicando em cima Clica com o botão direito Em propriedades Eu venho aqui Cadê? Não Desculpa Um erro Você vai Clica com o botão direito Criar atalho Certo? Pronto Criou o atalho Aí sim No atalho Você clica com o botão direito Propriedades Eu venho aqui Executar Clica minimizado Certo? Vem aplicar Ok Agora você vai utilizar Esse aqui Esse daqui É o arquivo original Você vai deixar na pasta salva E vai colocar esse aqui Lá em outra pasta Com o nome atalhos Certo? Aí você vai vir Esse arquivo É o que você vai utilizar No Jarvis Agora você vai vir No Jarvis Vai clicar Adicionar comandos Certo? Vai vir em comandos shell Digita aqui o comando Certo? Por exemplo Aqui você vai colocar Liga a luz da sala Ou ligue a luz da sala Aqui vai colocar a resposta Né? Aqui você vai colocar a resposta Aqui ele vai lidar E aqui Né? Aqui na mesma linha aqui Na mesma numeração Né? Na linha 23 Por exemplo Aqui No seu caso Vai ser outra linha Certo? Você vai Adicionar outra linha E vai vir aqui Procurar Certo? Vai na pasta que você salvou O atalho No meu caso É a área de trabalho Certo? E vai procurar O atalho Que é esse aqui Certo? Clicou Abrir Pronto Já está salvo aqui Já é essa linha De comando aqui Pronto Vai vir em salvar Certo? Eu não vou clicar Porque eu não vou utilizar Só estou dando o exemplo Certo? Clica em salvar E vai mandar ele atualizar Os comandos Certo? Aí Já está pronto No Jarvis Você já adicionou O comando Agora vamos Para o Arduino O Arduino você vai utilizar Esse código Certo? Pause o vídeo Né? E Digite esse código No Arduino Certo? Vou baixar devagarinho Vá pausando o vídeo Certo? Aqui o O loop Né? O loop Aqui é que vai vir Estomando Eu deixei tudo já Comentado aqui Para você entender Mais ou menos Aí você vai colocar aqui Letra C No caso lá no outro programa Você colocou letra C Para ele enviar Aí você vai colocar aqui Letra C também Por exemplo Se for C minúsculo Você vai colocar o C minúsculo Se for C maiúsculo lá Você vai colocar também Aqui o C maiúsculo Porque quando ele enviar lá o C Ou qualquer outra letra Ele tem que estar A mesma letra aqui Selecionada Para ele Entrar nessa linha de código Certo? Nessa linha de código Certo? Aí vamos lá Aqui Você deixou o C Aqui Até aqui É um Uma linha de código Para Por exemplo Ligar o relé E desligar o relé Certo? Nessa mesma linha de código Daqui para baixo Já é a outra linha de código Por exemplo Para o outro relé O relé B Por exemplo Né? Relé B Aí daqui para frente Já vai para o relé C Entendeu? Só um exemplo Certo? Aqui Eu coloquei na ordem Aqui A, B, C Só para ficar fácil De identificar Certo? Aqui A O relé A Né? O B Podia ser o A maiúsculo Aqui por exemplo A maiúsculo Aí lá no outro código Eu teria que colocar A maiúsculo Para o relé 2 Certo? Selecionei o pino Né? O status do relé Aqui 1 Tá ligado Certo? Aqui eu comentei também Aqui O relé O status do relé Na tela Que ele vai imprimir Quando eu enviar o código Certo? E aqui Já é o relé 3 Né? O terceiro relé Certo? E aqui eu fechei o código Pronto Aí você copiou O código é o mesmo Só mudar O status Né? O relé O número é do relé Né? E a descrição aqui do relé De qual é Por exemplo Pronto Fazendo esse código Você vai carregar Né? Vai fazer o carregamento Para ver se não tem nada de errado Pronto Tá tudo certinho aqui Agora você vai E clica aqui em compilar Eu não vou compilar Porque eu não vou utilizar Esse Eu estou utilizando um maior Já com Usando o código do IR Que é para controlar a TV Certo? Do infravermelho Bom Carregou aqui no Arduino Tá feito Agora você vai mandar Imprimir aqui Né? Por exemplo Você vai digitar Lá O Botar no Javes A letra Lá no No outro programinha Em C Sharp Que nem a letra Por exemplo Você botou lá C Você vai digitar C C aqui Para evitar erro Você vai dar enter Ele vai imprimir Aqui Essa O que está escrito aqui Por exemplo Se eu Por exemplo Aqui é C Né? Se eu digitar Aqui no Nesse Nesse bicho aqui Para executar Que sumiu o nomezinho Agora Se eu digitar O C aqui Né? Duas vezes Já Como eu falei Para evitar erro Quando eu der enter Ele vai aparecer Aqui na tela Aqui na tela Esse texto aqui Né? Se for ligando o relay Vai aparecer Esse texto ligado Se for desligado o relay Vai aparecer Esse texto aqui Desligado Certo? É isso Aqui é o Delay Né? Que é para dar um tempo Para executar Outra função Desculpa aí Que eu estou meio gripado Bom E é isso Tá feito É só mandar Jarvis Executar lá O O programa E ele vai executar Aqui eu vou dar um exemplo Jarvis Sim Ligue a luz Lâmpada do quarto Ligada Pronto A luz do meu quarto Já está ligada Certo? Desligue a luz do quarto Lâmpada do quarto Desligada Pronto Ele já desligou a luz do quarto Se eu mandar ligar de outro Compartimento da casa Ele vai ligar normalmente E eu falo com ele Como se estivesse falando Com uma pessoa normal Não preciso dar aquele compasso todo Como a maioria do pessoal Está fazendo A programação dele Para ele ficar com aquele compasso Ligar Por exemplo Ligar luz quarto Ou então Ligar luz do quarto Não Eu falo normal Ligue a luz do quarto Liga a luz do quarto Lâmpada ligada Opa Agora ele me ouviu errado Desliga a luz do quarto Três Lâmpada do quarto Três Desligada Está vendo que eu falo Com ele normalmente Certo? Bom galera É isso Espero ter ajudado Quem gostou Dê um joinha Compartilhe Se inscreva no canal E é isso Espero ter ajudado Valeu Tchau galera